O chapéu dividiu com ele, o camisa número 4, Cadu, sobrou ainda, bateu, gol do Fluminense! E, Bobadilha, honra, camisa número 19, na hora de afastar a bola, a defesa da Chapecoense falhou, fez um gesto como se fosse uma jogada ensaiada, levantamento, toque de cabeça, gol do Fluminense! E, Luiz Henrique, honra, camisa número 34, escanteio batido, ele... Bola aqui pelo lado esquerdo, veio o Denner, olha o cruzamento do Denner, a bola passa, gol... Gol... Da Chapecoense! Perotti, honra, 77 horas, foi impedimento, é? É, condição legal... Gol... Do Juventude! Ricardo Bueno é o nome do gol! Num cruzamento da direita, o camisa 9, vive grande... Eu acho que o Corinthians vai ter opção aí, o Silvinho vai ter muita opção aí, pra escalar o time... Olha o Renato Augusto, batendo... Vem o Roger, batendo pro gol... 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 Do Corinthians! Roger Guedes! É o nome do gol! Numa cobrança perfeita, uma batida na gaveta, a barreira nem pula... O César fez o cruzamento, a bola voltou com o Regis, o chute, a bola pegou na treva e entrou... Gol... Gol... Do Guarani! É de Regis, número 78! Ajeitou, cortou pra dentro, bonito, fez o cruzamento, quem é que sobe a cabeçada? Gol... Gol... Do Coritiba! Igor... Paixão! Subiu bem, contou com a sorte, porque a bola bateu no pé da trave antes de entrar... Ameaçou o chute, tocou de lado, vem mais uma, finalização, posição legal... Gol... Do Coritiba! Mais um... Chegada atrasada né, complicado mesmo... Vamos ficar de olho, Léo Gamalho tentou domínio na frente, o juizão marcou então... Penalidade máxima dentro da grande área, foi tocado o Léo Gamalho... O Jansson nem acredita, ele fala que não fez nada, tem rodinha do Brusque... Jogada polêmica... Faz o passe pro Henrique... Poder de reação também do Brusque, quando o Coritiba tá com a posse de bola é... É assustador né, ele não agride de forma nenhuma... O Coritiba trabalha da forma como quer e termina a jogada do jeito que quer... Cruzamento dentro da grande área, corta a defesa... Foi direto pra fora, subiu o Garcês... O Edu ficou pedindo um toque e Anson ainda do Coritiba... William Farias mandou pelo alto... Matada no peito, bonita, olha essa chegada, batida... Tua saída, quem é que chega nessa bola... Léo Gamalho pra fazer, pode ser o terceiro... Gol... Do Coritiba... Do artilheiro... Décimo primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro Série B com todo o espaço do mundo... Parou... Vai pintar mais um... Léo Gamalho invadiu... Deixou no chão... Humilhou... Pra fazer... Ruizão marcou o impedimento ali... Parece que não vai valer... Mas olha o Léo Gamalho... Léo Fontes... Seu xará tá demais... Aí é requinte de crueldade né... É... Teve toda a tranquilidade do... Tão calmo... Que nem ele comemorou tão efusivamente né... É... Porque se eu faço um gol desse... É um gol lá... E agora o Coritiba tem a chance... Vai fazer defesa... Ruan Carneiro foi pra cima... Gol... Gol... Do Coritiba... Mais um... Matheus Sales se apresentou... Bateu... Depois teve que tentar de novo... Pra aí sim... Marcar o quarto gol do Coritiba... Til Berghaus... Klassen... Klassen... Gör 1-0... Nederländerna... Efter 55... Sekunder... Vilket start på den här matchen... Eftersom de golfer når... Eftersom de tog a chance... Eftersom de tog a chance... Eftersom de noisar... Eftersom de tog a chance... Não, não hãs com o Marinho para o Canaia. E aí temos o traço para os nederlândos. 4-3 no nederlândos. Memphis Depay contra Orojan. E ele está no chão! Não, não é o erro. Não é o graffo, não é o graffo. Não é o graffo, não é o graffo. . 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 And Bernardo Silva scores! Well, it's an incredible goal for Portugal. A flash of world-class quality. And they have broken down Azerbaijan. He's going for the early cross. And it was a dangerous one. André Silva must score and has. And Portugal looking comfortable now. It was the ball whipped in at pace by Bruno Fernandes that had Azerbaijan at sixes and sevens. And again, he dips the shoulder. He delivers it into the penalty area. Shorter! And it's 3-0. And that is good night. And who needs Cristiano Ronaldo when you've got quality through your team like Portugal have. And they have made light work of Azerbaijan. Hard work of the clearance. Juranovic, Pasalic! And finally for Croatia. The rebound is headed in by Marko Levaia. It's his first international goal. And as far as Croatia are concerned, it has been... Here comes Perisic for Croatia. Oh, Pasalic! With the most straightforward of tasks to make it 2-0. Perisic takes the acclaim for the creation. But the finishing touch was applied by Mario Pasalic for his second goal in qualification. The end. Indeed there is. It's a goal for Nikola Vlasic to cap what has been an excellent night for Croatia. A deservedly comfortable win. They really... 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 E aí